O sistema BRT-ABC, que são ônibus elétricos com trajetos próprios, sairá do Paço Municipal de São Bernardo do Campo e atingirá a divisa com Santo André percorrendo 4 quilômetros. Em seguida, beneficiará a cidade de São Caetano do Sul, na divisa com São Bernardo do Campo, por extensos 8 quilômetros. Aqui, agradecimentos especiais à deputada estadual Carla Moran, nascida em São Caetano, que conseguiu a verba de R$ 850 milhões para que essa obra fosse possível. Em São Paulo, o BRT usará o espaço da CBTM indo até a estação Tamanduatei, finalizando seu percurso na estação Sacouman, no metrô. A população de São Caetano merece.